Sucesso, meu bem, vai! O nome dele é Dinis Teclas E porro dentro, meu filho! Chega, pode chegar perto, chega, chega Chega pertinho, chega Olha aqui no meu paredão Você na dança, amor Não quero mais você, gatinha Grava e manda pra ela, vai! No banco do meu carro Olha você, não senta mais Agora é só eu e as novinhas Cante, conte, passa aí na filmagem, vai! Olha aqui, tô aqui Dançando um borrozinho com as suas amigas E você, nem aí Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Tchau! Tchau! Ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Vai lá, que do meu paredão Vai lá, que do meu paredão O banco do meu carro, você não senta mais Agora é só eu e as novinhas Olha que tô aqui, dançando voz com as suas amigas E você, nem aí, com as 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais E tô aqui, dançando voz com as suas amigas E você, nem aí, com as 50 ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Cadê a liga, cadê a liga? É o Carlinhos e o forró no camarote Porra do camarote Só sucesso, Carlinhos!